A Sandra, Lisboa, não sejas francesa, chamamos ao palco a nossa amiga andaluza, que está sempre disponível para colaborar com o Cantar de Amigos. Vem diretamente daqui da nossa Andaluzia para cantar com a nós. A Sandra, Lisboa, não sejas francesa! A Sandra, Lisboa! A Sandra, Lisboa! A Sandra, Lisboa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL